Uma, aquela direta que ela deu ali, você vai procurar, vai ficar com outra, foi isso? Você tava do lado. Ficar, né? Ficar ou procurar? Procurar outra, ele fica lá fora. Procurar outra lá fora, imagina. Aí eu falei, eu amo. Aí você falou direto. Ué, eu tenho uma? Ah, negão, amanhã nessa festa, quando você tiver em água, o que você tiver junto, vai... Cara, eu sou difícil, meu irmão. É, olha, meu irmão, eu sou difícil. Eu vou dizer assim, né? Ela ali, você assim pra ela, ó. Vai chegar, vai andar. Vai parar, vai fazer, ó. Vai ser na hora do chantilly. Não, tem que ser na hora do chantilly. E vai dar um beijo nela. Isso é difícil. Ó, Cris, ó, Cris, ó, Cris aqui, ó. Tem que ser na hora do chantilly. Tem que ser na hora do chantilly. Pro outro aqui, aí já aproveita o meu dois também. E já vai no exejo. Essa camiseta é todo o paredão agora, velho. Entendeu? Você chupa meu irmão, eu chupa a sua. Eu chupa a mesma, né? Porque eu usei a mesma no outro paredão. É. Mesma nesse. Mesma calça. Calça não, meu tênis. Ó, faz assim, ó. Nós, 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 nós... Nós, 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 nós...